Chantipessoas, Vitor Dias aqui do canal Lego Maker Hoje vou mostrar para vocês como fazer esse jardinzinho estilo oriental Na verdade é só o tori Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal Bebam água Bebam água E... Sigam meus bons! Então pessoal, vamos começar fazendo a base do nosso Mock Vamos usar essas peças aqui Vamos começar fazendo as peças A base verde no meio, né? Para fazer como se fosse o caminho E aqui do lado, como se estivesse cheio daquelas flores de Sakura Ou areia Mas as flores de Sakura mesmo Aqui Vamos estar usando essas de 4 Para ligar as bases uma na outra Aproveitei esse Mock também para usar essas peças rosas que eu tenho Porque em que outro Mock eu vou usar essas peças rosas? Aqui para fazer o outro detalhe Terminar de fazer o quadrado Vamos usar essas peças de 2x1 Grandinhas Aqui E aqui E aqui Terminada essa base Já vou mostrar para vocês como fazer o Tori Enfim pessoas, vamos usar essas peças aqui para fazer o Tori Começar com essa peça aqui É uma inteira de 5x1 Equivale a 5 dessas coisinhas pequenas 2, 3, 4, 5 Vamos colocar mais um Para ficar um pouquinho mais alto Fazemos o mesmo do outro lado Agora o certo seria a gente ter uma peça de 10x1 Mas eu não tenho Só tenho uma de 6 e uma de 4 Vamos juntar as duas Para isso vamos pegar uma Retinha dessas de 4 Colocamos Aqui em cima dessa peça de 6x1 E uma de 6x1 simples Que a gente coloca aqui E essa de 4 a gente coloca aqui Agora vamos pegar Esses pilares do Tori E colocá-los aqui Deixando uma casinha para cá Tanto faz de um lado Quanto do outro Aqui em cima nós vamos fazer a continuação do Tori Então vamos usar mais uma dessas Desses quadradinhos aqui Um aqui E outro aqui E aqui no meio Uma dessas 2x1 Já vamos colocar as peças de acabamento Dois desses Titles Vermelhos Um aqui E o outro aqui E Esses dois por um simples Que são acabamentinho Vamos colocar um aqui E O outro aqui Vamos fazer um detalhezinho Que tem nos Toris Vamos usar essas Pecinhas que tem um Encaixo no meio E aqui atrás elas são Tem essa partezinha lisa A gente encaixa bem certinho O meio aqui Essa aqui do meio Não precisa ter o Não precisa ser lisa no meio Porque ela vai ficar normal E mais uma Que é lisinha no meio Vou mostrar mais perto para vocês Está pegando Aqui Agora vamos encaixar a parte de cima De forma que fique mais ou menos parecida Por isso que é importante ela ser vazada aqui Porque ela vai entrar nesses encaixezinhos aqui Ou não Está ali Pronto Era do meio que é importante que seja vazada Ajeitamos bem Pegamos agora uma peça Preta E Colocamos assim Opa De forma que fique Só um pontinho aqui para fora E os outros aqui certinho Pessoal vou tirar essas bases do Tori aqui Para a gente fazer melhor essa parte de cima Que daí eu consigo dar uma Um apertinho melhor nele E uma peça de 4 por 1 aqui no cantinho Pronto Vai ficar assim com as pontinhas Porque essas pontinhas são importantes Que nós vamos colocar esses Esses Onde a gente vai colocar esses eslupes invertidos Aqui E outro aqui Pessoal eu vi que tem vários tipos de Toris Então provavelmente eu vou mostrar mais alguns para vocês depois Vamos pegar agora esses eslupes Vamos pegar esse eslupes normal Compridinho de 3 Colocamos aqui E aqui Bonzinho né Essa pecinha de acabamento de 4 por 1 simples Aqui no meio Uma dessas de um 2 por 1 simples Aqui para fixar uma peça na outra O mesmo do outro lado Agora a gente pega um title desses De 1 por 1 simples Colocamos aqui E aqui Para finalmente pegar esses eslupes E colocarmos um aqui E o outro na outra ponta Colocar de novo aqui os Os pilares E encaixamos ele aqui Bem certinho nas duas pontinhas Da parte verde Eu vou deixar um title para frente Aqui E aqui Ele fica assim Pronto pessoal Agora como ele já está pronto Vamos fazer a parte da decoração Eu vou estar colocando esse Pinheiro Que é de lego único Mas vocês podem estar fazendo As peças de vocês Deixa eu trazer mais para cá Para não ficar fazendo só para cá Vocês podem estar fazendo Uma arvorezinha para vocês Eu vou usar essas pontas de pedra Vou colocar uma aqui do lado E outra aqui no caminho Eu também vou estar usando Algumas dessas florezinhas Essas aqui são São aquelas flores que são com encaixe E essa aqui é a base que encaixa aqui Estou usando essas Essas florezinhas aqui cor de rosa Para dar aquela ideia De flores de Sakura Vou colocar algumas florezinhas no chão Para parecer que elas estão caindo Das Das Sakura Vou colocar essa boneca que eu tenho Essa mini figura que eu tenho Que parece uma gueixinha E vou colocar este Lobo de duas caudas Do Ninjago Aqui junto dela Para dar um aspecto mais Místico A nossa A nossa criação E é isso pessoal Um mock bem simplesinho Aí baseado no Japão Maiores informações sobre ele na descrição E é isso Curtam Compartilhem o vídeo Se inscrevam no canal Prestigiem o trabalho Dos apoiadores do canal Links no comentário fixo E é isso Muito obrigado pessoal Até a próxima Valeu Valeu